Você não sabe desfaçar Dá pra ver no teu olhar Que os meus olhos podem ver O nosso amor vai se juntar Você não sabe desfaçar Dá pra ver no teu olhar Que os meus olhos podem ver O nosso amor vai se juntar Eu gosto de você, vou te esperar Eu vou te dar o céu, as estrelas e o mar O amor aconteceu, vou te esperar O mundo vai se juntar Quando te beijar, como é bom se te fazer É bom se mais poder beijar Quando eu vou te dar o céu Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Eu peço malhado grudado Eu peço malhado grudado Eu peço malhado grudado Nunca pensei Eu peço malhado grudado grudado Eu peço malhado grudado Oh, meu grande amor Bora, Rogério, só de carro Leque-se-dez Leque-se-dez Eu te amo tanto Que até o tempo Pode ir me dizendo Que agora Estou feliz contigo Não darei motivos Pra você, Paulo Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem, por favor Eu quero provar do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Peraí que me... Leque-se-dez Pra galera curtir A pedido do Roger Bill Fala real Leque-se-dez Leque-se-dez Toda amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos Momentos de paixão No coração A gente não Pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco Sem sentir Tenho prazer Essa galera gosta Tenho esperança De que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo É você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometo Nunca mais Te esquecer Se isso tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo É você Tantas loucuras Também canse Leque-se-dez Leque-se-dez Nós prometo Agora bota mais um era Que merece Essa é pra beber Agradecer a turma boa de Calcaia Bora Carlinhos Pelo do Variedade Salve o Adriano e Tamiris Estou sozinha Sem você do meu lado Sei que não é destino Levando o seu dedo Quem beija seus lábios É um exato Paulinho já vai embora Eu estou sendo sincera A praia braga da outra gás Estou apaixonada Se agiu faltava Alexandre Feijão A soma de três corações Todos estão enganados Bora Rogério Pio Um não sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes Me pergunto Dura Maravilha Paulinho, Abraga Já vai votar Espírito, Alondonis Leque-se-dez Leque-se-dez Quando você bota esse saco Eu vou cair Mais uma vez Peço só Seja sua boca Eu vou cair Em teus braços Peço pra não ir Coração baixe Lábios dividido Eu não quero te Me diz Me diz Me diz Me faz Que você só Câmbio Meu amor Eu quero mais compartilhar Minha amiga Priscila Bruna Lorena Alves O amor O amor Dividido Leque-se-dez Leque-se-dez Um vazio sem você Aqui Se o menos eu pudesse Pudesse te encargar Pra te pedir Perdão Pelas coisas Que eu fiz Eu sei que errei Mas foi coisa de um momento Não deixe que isso acabe Com os meus sentimentos Me dá uma chance Não vai mais acontecer Não vai mais acontecer Só te faço esse pedido Eu não vi você Sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você foi e você me acordou Com meus sentimentos Não tem chances Não dá pra voltar atrás Aumente as consequências Eu não te quero mais Me perdoa Me perdoa Me perdoa Eu vivo sem você Me perdoa Me perdoa Eu vivo sem você Mas eu também vou usar Virua convite da volta Alcredão do gelo Raparigueiro Não vivo sem você Bora, Rogério Pinho Valência Suárez Isabela e Rogério Pinho Leque-se-dez Não vivo sem você Raimundo Neto Bora, Rogério Pinho Vitor Pinho, Carlinha Leque-se-dez Leque-se-dez Eu te quero Seio de amor Vem me dar carinho Vem me dar dor Eu te quero Sempre Ao meu lado Juntinho E a carícia Tu gosta, né? E eu nada Eu não sei viver Com a tua ausência Você me prendeu No ancho de amor Eu não sei viver Com a tua ausência Você me prendeu Bora, Rosemir Bora, Rosemir Bora, Juntinho da Aronha Agora vem Se quer do meu lado Agora vem Que sua personalidade E essa aí Eu não entusamorado Agora vem Se quer do meu lado Agora vem Leque-se-dez Leque-se-dez Eu não entusamorado Bora, Filho da Aronha Onde é o prefeito de Parambu Sempre levando Realzão de aço O Valde e o Raparigues não Rafael do Trono Meu amigo Marcela Carol Pinhos Não lhe prometi Verão nem primavera Vem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes Faz cair as folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não vi um lugar Se eu pudesse ver O mundo ou seus pés Todo o ouro eu pudesse te intrigar Júlio te daria E Sem falar das cartas Eu escrevi Das palavras doces que Eu já falei Somente pra você Não, não me deixa aqui O que que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Se longe de você Não muda só saudade O que que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que que eu vou fazer? Eu vou trazer O que que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer? Se longe de você Não muda só saudade O que que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que que eu vou fazer? É que merece o seu cordeão Black CDs Black CDs Olá, rapa Braga Outra gás Meu amigo Sérgio Falcão Raparigueiro Rapaz do frango, Rogério Viu Alfredo do gelo Volta, tá todo mundo junto, Pepeu Tem bebês aqui Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui Sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo A seus pés Todo o olho meu Pudesse te entregar Eu juro te daria Sim E sem falar das cartas Eu escrevi Das palavras doces Que eu já falei Somente pra você Não, não me deixa aqui O que que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer? Se longe de você Não muda só saudade O que que eu vou fazer? Sem o teu amor E sem o teu carinho O que que eu vou fazer? Eu vou fazer O que que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer? Se longe de você Não muda só saudade O que que eu vou fazer? Sem o teu amor E sem o teu carinho O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Não lhe prometi verão nem primavera